Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Alunos, famílias responsáveis, sejam bem-vindos a mais uma aula Rio Educa na TV. Eu sou a professora Roberta Viana e hoje nós teremos uma aula de história. Vocês devem estar estranhando essa roupa que eu estou usando, não é mesmo? Essa roupa é típica dos anos 60. Ela é bem diferente da que nós costumamos usar. A gente não vê ninguém andando por aí com essa roupa, não é mesmo? Eu estou vestida assim hoje porque o tema da nossa aula é Tudo Muda. Olha na tela. Dandara está trazendo aí o tema da nossa aula. Nós vamos ver que ao longo dos anos nós passamos por transformações e mudanças nos hábitos, costumes, nas roupas, até nas formas de lazer e até na nossa cidade nós podemos perceber essas transformações. É o que nós vamos ver na aula de hoje. E para começar, eu trouxe para vocês uma carta que a minha avó escreveu para a minha mãe. Vamos acompanhar a leitura? Rio de Janeiro, 2 de maio de 1960. Querida filha Ana, desejo que seu aniversário seja muito feliz e abençoado. Cercada por pessoas que te amam e te desejam bem. Você é uma filha muito especial. Obrigada por alegrar os meus dias. Que hoje seja o dia mais feliz da sua vida. Muita saúde e paz. Com carinho, mamãe. Antigamente as cartas eram o principal meio de comunicação da época. Essa carta a minha avó enviou para a minha mãe porque elas moravam em locais distantes. Hoje em dia a gente não costuma enviar muitas cartas, não é mesmo? Para se comunicar, hoje nós utilizamos o celular, o telefone, outras formas de comunicação. Porque os meios de comunicação também sofreram transformações ao longo dos anos. Algum adulto já comentou com você sobre as transformações que aconteceram ao longo dos anos na sociedade? Nos nossos hábitos, costumes? Por exemplo, a minha avó, ela teve 12 filhos. Naquela época as famílias eram bem grandes. Hoje em dia as famílias são menores, não é mesmo? Como é a sua família? Ela é grande ou pequena? Você tem muitos irmãos? Ao longo dos anos nós percebemos essa mudança até nas estruturas familiares. Até os meios de transporte sofreram mudanças ao longo dos anos. Observe essa imagem. Na primeira imagem temos os bondes puxados por tração animal. Na foto nós temos a linha Madureira Irajá no ano de 1926. Em 1892 entraram em circulação os primeiros bondes elétricos da cidade. Eram baratos e bem mais rápidos que os bondes puxados por tração animal. Aos poucos foi instalada uma infinidade de linhas que cortavam todas as zonas da cidade. Alguns bairros eram servidos por várias delas. De forma que o usuário pôde escolher qual deixaria mais perto de casa. A retirada dos bondes de circulação ocorreu na década de 1960. Hoje circulam apenas no bairro de Santa Tereza, Urca e Corcovado. Inspirado nos bondes e inaugurado em 2016, nós temos aí a imagem ao lado do VLT, que circula pelo centro conectando diversos pontos de chegada à região. Reduzindo a quantidade de carros e de veículos na região central e promovendo uma forma de locomoção mais sustentável. E aí, crianças? Vocês sabiam que antigamente existiam esse tipo de bondinho? Hoje em dia nós temos o bondinho da Urca, só que ele é por cabos. É muito utilizado como turismo, uma forma de lazer. Você já foi no bondinho da Urca? Eu trouxe para vocês uma imagem lá no bondinho. Olha na tela. Eu trouxe para vocês essas duas imagens. Uma eu estou na frente ali do bondinho, lá na Urca. E na outra eu estou dentro do bondinho, enquanto ele está fazendo aquele trajeto. Compartilhei com vocês um pouco desse passeio que eu fiz lá na Urca. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer os pontos turísticos da nossa cidade maravilhosa, não é mesmo? Hoje em dia, nós também vimos muitas transformações nos meios de comunicação. Crianças, agora eu vou mostrar para vocês a evolução dos meios de comunicação. Nós temos aqui um telefone. Vocês podem reparar que esse telefone a gente não vê mais hoje em dia, né? Ele é bem antigo. Antigamente, para ligar, nós tínhamos que discarro. Vocês podem ver que a gente colocava o dedo no número e ia discando. Hoje em dia, a gente apenas tecla os números. Está vendo? Esse aqui é um telefone fixo mais atual. Hoje em dia, a gente tecla os números ao invés de discar. Por isso que hoje em dia, algumas pessoas ainda falam discar o número. Porque vem um vício dessa época. Que antigamente, ao invés de teclar, nós discávamos o número para quem a gente ia ligar. Outra coisa que a gente não costuma mais ver são os telefones públicos, conhecidos como orelhões. Você já viu algum orelhão na sua cidade? Hoje em dia, é muito difícil a gente encontrar esse tipo de telefone. Observa aí na imagem. Eu consegui achar um orelhão, um telefone público. Porque antigamente, se fazia até fila para poder usar esse telefone. Esse aí é no bairro de Madureira. Hoje em dia, a gente não encontra muito um orelhão, não é mesmo? E para usar o orelhão, nós tínhamos que ter o cartão telefônico. É esse aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó, vários cartões telefônicos. Isso aqui são só alguns que eram utilizados naquela época. Tem pessoas que faziam coleções de cartões telefônicos. Antigamente, tinha muito o costume de colecionar várias coisas. Hoje em dia, as pessoas ainda colecionam. Mas naquela época, colecionavam em maior quantidade. Hoje em dia, as crianças colecionam figurinhas, adesivos. Mas naquela época, as pessoas colecionavam até papéis de carta. Vocês lembram que no início da nossa aula, eu fiz a leitura de uma carta? Antigamente, nós tínhamos o costume de colecionar papéis de carta. De diferentes estampas, diferentes cores. Porque eles tinham o hábito de enviar bastantes cartas. Agora, crianças, nós vimos as mudanças que aconteceram nos meios de comunicação, nos transportes, nas roupas, até nos hábitos e costumes. Mas e você? Será que você passou por transformações? Ou você continua do mesmo jeito que você era quando nasceu? Com certeza não, né? Todos nós vamos nos desenvolvendo ao longo dos anos. Nós vamos mudando. Eu trouxe para vocês a minha linha do tempo, que vai mostrar um pouco da minha evolução e marcando alguns acontecimentos da minha vida. Acompanha na tela. Nós temos aí a minha linha do tempo. Na primeira foto ali, nós temos o meu primeiro ano de vida. Eu ainda era um bebê. Na segunda foto, são os meus 15 anos. E nós temos na terceira foto, a minha formatura. No curso de pedagogia. E tem a foto mais atual, 2021. Como vocês estão me vendo agora. Então, podemos perceber nessa linha do tempo, o quanto nós vamos evoluindo, vamos crescendo. E a gente vivencia essas transformações que acontecem. Algumas que eu falei aqui, você pode não ter vivido, porque você nem era nascido ainda. Mas tem uma mudança de hábito social, que todos nós vivenciamos, inclusive você. Desde o ano passado, nós tivemos que nos acostumar a usar uma máscara quando estamos em lugares públicos. Nós temos que manter o distanciamento social. Na escola, geralmente, a gente brincava próximo às crianças. Hoje em dia, a gente tem que manter esse distanciamento por conta da pandemia. Foi uma mudança de hábitos sociais que você também vivenciou. Temos que continuar mantendo essa distância para nos protegermos e para protegermos o nosso próximo. Não esquecendo de usar máscara, de passar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Então, essas foram mudanças que vocês também vivenciaram e vocês perceberam na nossa sociedade, não é mesmo? Agora, vamos relembrar tudo o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vimos há transformações que acontecem na sociedade, nos hábitos, costumes, roupas, até na família. Vimos também as mudanças no meio de comunicação e nos transportes. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando as nossas videoaulas aqui no Rio Educa na TV. Mas, antes de terminar, eu tenho para vocês um desafio. Acompanha na tela. Que tal você também construir a sua linha do tempo? Registre fatos ou datas importantes em sua vida. Perceba o quanto você mudou e cresceu. Você pode utilizar fotos ou desenhar. Foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula. Continuem ligados aqui no Rio Educa na TV. E até a próxima. Um abraço.